Apagado de fome. Nossa, mano, caía matando na Cleide, hein? Ih, será que o do Veloso vem com a salsicha pequenininha? E o da Cleide deve vir com dois acompanhamentos, né? O ralho só é o milho, o Devo só é a ervilha. O do Noia vem com o vapaça, porque ninguém quer comer. Esse daí não tem nem em Osasco, que é a cidade do cachorro-quente, hein? Pode crer. Ó, o da Tiffany, vem com uma salsicha e uma foto dela. Por quê? Porque você é toda broa. Olha, gostei, Jack. Ô, Jack, você não vai arrumar um B.O. com o Bolô, não? Verdade, mano, eu não fiz um dog com o nome dele, Joe. Na verdade, tu fez coisa pior. Tu abriu concorrência com a cantina, meu parceiro. O Bolô vai bolar, tá ligado? Você não quer se dar uma auto-mordida na sua própria salsicha? Eu quero. Deixa eu ver. Ó, sente. Hum, até que o Noia é gostosinho. Isso porque tu ainda não comeu o Veloso. Se eu pudesse, eu comia todo dia. Nossa, amigo, é muito bom. Já sei, vamos fazer uma live. Segura aqui. Vamos. Eu vou por aqui, ó. Isso. Vamos lá. Vai. Que delícia. Salve, salve, tifãs. Salve, salve, rapaze. Presta atenção, o que que acabou de chegar na parada. Hot, Joe. O cachorro quente dos cachorros loucos, mano. É nóis. Ô, e agora se liga na fita, hein? Promoção especial. Você que é motoboy, se você divulgar nos seus grupos, nas redes antissocial, ou te trazer um truta pra vir comer aqui, você ganha um desconto de Joe pra Joe. Nossa, vai viralizar. Claro que vai, com tanto vírus que isso aqui tem. Caramba, a nóia tá mudado mesmo, hein? Lei dos 5 segundos. E aí, rapaz, que presepada é essa aí agora? Você é meu concorrente agora, é? O mercado tinha essa fatia a ser preenchida, aí eu preenchi com a minha salsicha, mano. Sabe que eu tô com vontade de preencher sua cara com isso aqui, ó. Ê, ô, galera geral não tá gostando desse tom, não, tá? O galinha pelada tá, ó. Galinha pelada por quê, galinha pelada? Porque ele não tem pena nenhuma. Desculpa aí você, galinha pelada, eu não quis dizer isso que eu acabei de proferir. Jack, tá chovendo na tua horta, né? Pois é. Tá na hora de tu dar uma chuvidinha, uma molhadinha na minha mão com o aluguel da barraca, né não? Eu sabia que tinha dedo dessa marafona no meio dessa bacafuzada aí. Dedo não, salsicha. Fui eu que arrumei o fornecedor. Ô Jackson, rapaz, como é que você não tem vergonha de armar uma concorrência do lado da minha cantina, não, rapaz? Isso é cobra que você criou. Cobra, amor, que vai me pagar com pix. Pix, amor, pix, pix, pix. Calma, calma, vem na minha, ó. Me acompanha aqui na repiração, ó. Eu sou uma gestante, não porro com rinite. Calma, ô, me dá uma folga também, né? Nunca passei por isso, né? Para de falar, pelo amor de Deus. Como é assim? E liga pro meu marido. Eu vou ligar. Vem se ele tá chegando. Cadê seu marido também numa hora dessas? Ele te deixa aqui sozinho nessa situação. É tipo quando os cara faz pedido e vai tomar banho. Nós chega com a pizza, ninguém recebe. Aí desanda todo o ornamento do... Meu filho, só ia nascer daqui a quatro semanas. Ai! Quatro semanas dá quantos anos? Vem cá, Pauli! Eu tô ligando, tô ligando, ó. Já tá chamando. Olá, que tal? Olha, agradeço, mas eu não trabalho com isso aí, não, mano. Ele fala espanhol! Ah, eu sei! Ele fala espanhol como assim? Jocóquina hablou? Yes! Olá! Se quando que chega, você acaba porque seu filito está nascendido. Mijo! Não tem mijo aqui, não, mano. Eu falo português! Eu falo português! Entendeu? Ô, Cururu, eu tô nesse momento de hoje e amanhã... Venga, como está ela? Diga-lhe que ela é estranho muito, por favor. Mãe! 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 Bem estranho, meu amor! Olha lá, ela também tá achando bem estranho pra falar a verdade. Ai! Eu tô achando bem estranho, né? Meu Deus do céu! Chega a piroca do negócio, o ombro, de a minha Samu! Ai, merda! Jama-jamu? O que que é jama-jamu? O cara tá aonde, né? Calaco pro Samu! Ah! Ai! Ai! Hoje o bicho vai pegar aqui, a giripoca vai piar! Oh! Demorou, mas chegou. Mãe! A vaca pode ir pro brejo. Mãe, não tô acreditando, noia. Você trouxe cebolinha? Rapaz, eu pedi pra você comprar coentro e você trouxe cebolinha. Mas não dá pra usar? Não dá pra usar? Como é que eu vou botar isso aí? O que que não dá pra usar? Rapaz, cala a sua boca pra não meter isso aqui por dentro de sua cara. Calma. O culpado disso é você que eu pedi pra você trazer coentro e você trouxe cebolinha. Você tá querendo me meter vergonha em rede nacional, rapaz? Internacional, porque esse programa passa no mundo inteiro, rapaz. Ai Tiffany, sabe qual o nome do pimentinha lá no Japão? Não. Wasabi. Oh! Mas você, mal wasabi seu nome, não sabe nem qual o que, seu rapaz. Calma, bolonhesa, respira, respira. Agora sentar sobre o problema e achar uma solução. Mentinha! Fala uma coisa pra mim. Você costuma fazer apresentação particular? É, dependendo da cliente eu faço o que você quiser, bó. Qual é o seu irmão? Meu nome é Marcelo. É, aí ô doutor Marcelo, na humildade mesmo. Pô, meu aniversário tá chegando, seria da hora ter teu boneco na minha passagem de ano, cara. Pô, eu ia ficar felizão. Cara, você é mó estranho, né? Caraca, obrigado! Ô, Marisette, vou dar uma olhadinha ali pra ver se tá tudo pronto pra gravação. É um prazer, viu? Uhum, dois. Qual foi, irmão? Sai fora. Pô, eu tava brincando, é um negócio de fã, tá ligado? Salve, salve, galera! Salve! Aí, Noé, a brisa do floral já passou? E a gorjeta? Olha aqui! Chegou! Era o floral! Era o floral! Aí ela bebeu numa golada só, não deixou nem um pouquinho pra mim. Ô, bebê chorão, vou comprar um litrão pra você. Ah, já é então, pô. Vai dar pra pagar todas as minhas contas e ainda vai sobrar pro mês-versário. Mês-versário? Você virou mãe? Meu mês-versário. Que é tanto boleto, mas tanto boleto, que cada mês que eu sobrevivo é digno de festa! Ô, Titi, tem como dar uma moral na nossa vaquinha, então? Pode ir crer, nossa vaquinha virou um rebanho já. É, Titi, a gente tava devendo pro maluco aí o touro aí da moto, aí deu um caô, agora a gente tá devendo pro bolô. Não, peraí, gente, mas a moto de vocês tinha algum problema? Tinha, pô. Não, porque pra mim parecia tudo direitinho. E o cara nem fez o básico. Olha lá, Cleide. Seu cabo tá velho, hein? Tá lá. Continua lá. E Veloso, seu parafuso ainda tá frouxo. Nada o nó e ele fez. É mesmo o quê? Vou te mostrar. Colou esse chiclete nojeito no escapamento. Que vacilão. Agora minha mão tá cheia de germe aí, irmão. Pro tanque virar o rio Tietê aqui, ó. Aí, galera. Juntaram a grana aí pra pagar meu serviço? Ô, o polonheza não te deu o cuponheza dele? Deu, mas era um cuponheza bem pequenininho. Não dava pra pagar mão de obra, não. Tem que completar aí o dinheiro. A minha mão que vai fazer uma obra de demolição em você, tio. Você não fez nada nas nossas motos. Como é que eu não fiz nada? Mexi em arruela, troquei porca. Mentiroso! É, tio, te chamei pra cá porque você é meus amigos das antigas, de alto rolê, e aí você faz uma coisa dessas? Pô, me admira você. Fica até sentido agora. Quanto domingo que eu não passei lubrificando tua arruela, espalando tua roxca. Pô, que isso? Não, eu fico mesmo... No maior carinho. Com duas opiniões. Porque ele salvou a Lady Laura várias vezes. Olha, ele botou esses pneus importados. Importado do ferro velho, né, Jackson? Isso é de quinta linha, pô. Não. É mesmo? Recalchutado, recalchutado. Você vai vazar numa boa ou você vai querer que eu te reboque daqui? Sim, Gimeno, vem então. Aí. Peraí, peraí. Me segura. Me segura. Outra coisa, você não vai fazer nada porque eu não fiz nada na tua moto, então você não tem que fazer nada comigo. Ah, eu sabia. Um 7 e 1 nato, né, querendo diluar um por um. Não, veja bem. Na tua eu fiz, meu parceiro. Na dela eu não fiz. Pô, tu colou um chiclete na minha? É, colar a massa plástica, meu parceiro. Pô, mano, eu tô percebendo qual é a sua, mano. Você tá traindo o noi porque você foi traído pela sua mulher. Pelo joelho, pelo milimpa, pelo arroz com feijão, pela... Pelo sobrancelha, pelo... Sobrancelha, não. Isso já foi demitido que ele tava jogando bola no dia, não era? Em casa de ferreiro, espeta de pau. É. Em casa de mecânico, espeta de pau, mas gioto, né? Aí. Nada a ver essa venda demais de vocês aí pra cima de mim. Eu vou me embora que eu sou humilde. Ah, vou voltar pra cobrar e eu vou chegar de surpresa aqui. É. Volta de surpresa. Igual você fez na sua casa. Pegou sua mulher brincando de todo mecânico com outro. É. 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 Vai, vai, vai. Vai, Tom. Vai, meu amigo meu. Vai, Tom. Vai, vai, vai. Pai, mas não é possível você de novo. Eu tô sonhando, é? Você tá sonhando e sou eu que tô tendo pesadelo, né, mano? Você resolveu encher minha auto-stigna falando que eu era o novo Mostra Danos e agora me deixou ao Léo. O que é Léo, rapaz? Não tô entendendo, não. Relaxe, viu? Fique zen. Zen. Zen eu já tô. Zen auto-stigna nenhuma, Joe. Ô, eu tenho ou não tenho o poder da adivinhação? Tenho ou não tenho? Tenho. Tenho. Pera, eu tenho. Você tem ou eu tenho? Calma, tem. Ou eu tenho? Calma. É o seguinte, você tem, pronto, é isso. Eu tenho então, decidido. Agora eu já posso entrar, hein? Adivinha. Pode, né, mano? Agora tá tudo suave, mano. Pronto. Só volte quando eu lhe pedir água, hein? Relaxe. Ô, e agora? Não rola gorjeta? Mas como assim, gorjeta? Você não me trouxe nada? Olha aí. Força é do hálito. Força é do hálito? Valeu. Ô, porra, vou falar coisa pra vocês, viu? Vou ter que ficar agora batendo palma pra louco, viu? Dá licença. Sequelado, sai daí pra derrubar a televisão. Vou te dizer, Maricete, olha, olha uma coisa que eu fico... Você me respeite, minha mãe. Respeito é uma coisa que é conquistada. Quando a pessoa pede respeito, é porque tá com o nome sujo na casa. Tome a chave. Então... Ah, é? Se é assim, você devia mandar seu nome pra pau de galinheiro. Pau de galinheiro deve ser onde você fica amontoado, seu descompreendido. Mãe, olha pra mim. Por que vocês tão brigando? Que ela... Essa senhora que você chama de sua mãe que coisou aí... O quê? Tão brigando por quê? É porque ele... Toda vez ele faz isso. Ele... Ele... Tu fala... Gente, desculpa. Eu não aguento isso. Vocês não lembram o motivo da briga, é isso? É sério isso? Ah, mano, vocês têm que validar a treta antes, Joe. Que nem aconteceu na minha casa, mano. Imagina, reunião de família. Café da manhã. Do nada. E a tia levanta assim, pega uma cadeira. Sucupro. Dá na costa da minha outra tia. Como assim, do nada? É, mano. Do nada. Você acredita? Elas nem lembram do que elas estavam brigando. Nossa, caraca, mano. Que pesado. Nossa, muito mal. Ela ficou lá estilhaçada. Deu mó pena. Tinha morreu? Não, a cadeira, né, Joe? Perdi a cadeira, mano. Pior que era a maior cadeira da hora mesmo. Tinha avaliação boa na internet e o quê? Entrou isso? A avaliação? A avaliação? Ela que me avaliou na internet. Ih, pelo visto bem mal, né? Ah, tudo verdade, filho. É só verdade. Eu realmente nunca tinha sido avaliado tão mal na minha vida. Eu que nunca tinha comido uma lasanha fria e horrorosa azeda daquele jeito. Azeda igual a você. É. E de pensar que a lasanha foi um presente, né? Ah, não, mano. Coitado. É um presente que embrulhou meu estômago todo. É, mas às vezes esse presente de lasanha era uma lasanha formato vegana. Por isso que era fria e azeda. Tava lançando lançamento, mano. Sabor massa. Não é? Deixa pra lá, porque isso aí é uma ingrata. Você é ingrata, viu? Como é que é? Ingrata. É, por isso que tu vai embora. Você não vai embora nada. Eu mandei você embora. Eu mandei você embora. Eu mandei você embora. Ô, mãe, por que que você deu o anel pra eles? Eu não vou ficar aqui pra ver isso. Nem eu. Galante, queria falar um negócio com você. Ah, Maria, pois diga logo, pelo amor de Deus, que eu sou ansioso. Eu tenho crise de ansiedade. É bom dizer logo. Então, você sabe que eu sempre fui vida louca, né? Uhum. Assim, nunca me importei muito com nada, nem ninguém, até ficar com você. Olá, tá acontecendo, Ju. Eu tô lagrimejando já. Eu sabia que comigo acontece uma coisa parecida também. Tipo assim, quando tu não tá por perto, aí eu fico que nem o couro cabeludo do bolonhesa. Vazio, vazio. Então, aí é isso, assim. Eu queria, isso que a gente tem vivido nos últimos tempos, eu queria continuar. Então, hoje é aniversário que a gente se conheceu aqui no Ponto, né? É. E eu queria pedir pra... Casar? Ca... Qualquer? Não. Não, doido. Não. O quê? Você ia falar casamento? Eu? É. Não, foi tu quem falou, não. Não, eu pedi pra você ir namorando. Ah, pelo amor de Deus, eu chequei. Imagina. Eu falei um casamento? Não, seu louca. Não. Imagina, eu tinha que ser muito emocionada, carentona, pra te pedir. Caso de dia? Você vai demodê? Mano. A Lorona sabia que ele ia pedir ela em casamento, tá descrevendo ele todinho. Você fala casamento aqui, eu monto na minha moto e vou pra cajadeira agora mesmo. Não, eu já tô na minha. Tô na foto de trabalho. Peguei, mano. Eu consegui depois de muita luta, Galante. Aqui, ó. Tá com boa sorte. O que é isso? O que é isso, menino? Entrega em coisa. Não, bota em pacote na minha mão. Mas tá com seu nome, é sua alien. Galenado, alienígena. O que é isso? Sai daqui, cara. Não, não falei nada. Bota na minha mão e vai embora. Chega no meio da... Do nada, a gente conversando aqui, cara. Vai embora, cara. O que é isso? Pô. Onde estamos? E aí? Você viu? O quê? Hein? O quê? Você foi pedido em namoro, lembra? Aceito, aceito, minha mãe. E olhe, a partir de hoje você vai ter uma vida de princesa, viu? Eu juro pela minha saúde. Não tô entendendo mais nada, Joe. Ei, ei, ei. Na hora do beijo... O que é isso, rapaz? Um beijinho. Primeiro entrega, depois beijo, papai. Esse foi o nosso trato. Ahn. Pô, não é nada, viu? Eu tenho uma barrigada aí na cena. Eu admiro você. Que anel é esse? É... Esse é o anel? O quê? É o anel dominina. Ele tá engagando? Ahn. Agora... A... Vai! Vai! Vai, vai! 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 Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Olha só, hoje, em homenagem aos pombinhos aí, a cerveja por conta de Bolonha. Finalmente, Lourona e Galante juntos, né? E aí, Veloso, por que você tá assim, todo zoado? Você não tá ligado, mano. Você é louco, tio. Dois caras tentaram me assaltar, tá ligado? Eu já fui pra cima deles, que eu sou cachorro louco, né, tio? Aliás, até machuquei o beijinho. Se quiser, dá um beijinho, Zezete. Um homem, um entregador, preso na portinha do cachorro. Entalado, confinado, porque a portinha é pequena demais. Difícil. Mas agora, o que eu quero ouvir é o lado do cachorro. Caveirinha, solta aí pra nós. É isso, Gil, é você, Veloso. Oi, tio, falei que eu era cachorro louco? Ah, tá ligado. Tá ligado. Tá ligado.